A segunda reportagem da série fala sobre duas empresas que atuam na criação de aplicativos e jogos para celular e computador. A Imagination destaca-se nessa área, desenvolvendo aplicativos para aparelhos móveis, tecnologia e criatividade. Os sócios da Imagination unem esses dois fatores em um projeto inovador que ganhou destaque na região. A empresa é uma das mais antigas da Incubadora e passou por dois estágios em sua criação. Na verdade a gente é uma das empresas mais antigas aqui da Incubadora, embora a gente tenha passado por dois estágios. A empresa começou no final de 2007, na verdade, quando a gente estava terminando a faculdade, eu e mais quatro colegas. A gente criou um estúdio de ilustração e design. Logo a gente começou a trabalhar com games e com ilustração para games e tudo mais. No final de 2009, alguns guris saíram e tudo mais. A gente teve um momento ali de transição e a gente resolveu seguir a empresa com alguns sócios diferentes e trabalhar com aplicativos mobile, principalmente focado em jogos e aplicativos para a Apple, na verdade, para iPhone e iPad. Embora agora a gente esteja trabalhando com Android também. A gente trabalha com aplicativos móveis e com jogos. No momento a gente está trabalhando mais com jogos porque a gente está com esse trabalho que a gente está com uma empresa internacional, uma publicadora da Inglaterra. A empresa cresceu e hoje em dia a equipe trabalha com um produto para clientes internacionais. Além disso, eles anunciam seus jogos e aplicativos em sites de grandes empresas para um consumidor final. A gente trabalhou um bom tempo com prestação de serviço, criando aplicativos e indo atrás de clientes. No momento, o que a gente faz, o que a gente trabalha, é desenvolver aplicativos próprios, propriedades intelectuais nossas e a gente venda para o consumidor final. A gente tem, existe essa facilidade, né, a gente pode criar os nossos próprios aplicativos, nossos próprios jogos a partir de ideias nossas, sem interferência de um cliente exatamente. E a gente coloca eles na loja da Apple, na loja do Google, para vender eles para o consumidor final. Após esgotar o tempo da empresa dentro da incubadora, o plano dos empreendedores é expandir ainda mais o negócio. A gente tem mais um ano e meio, dois da incubadora, eu acho, a gente provavelmente passe para o polo tecnológico, na verdade. Para a gente é interessante estar aqui dentro da universidade, porque a gente tem a mão de obra qualificada, os alunos aqui da universidade, tanto na parte de design, quanto na parte de som, quanto na parte de programação. Então, estar próximo da universidade é muito interessante para nós. Mesmo que alguns dos nossos próximos passos envolvam, por exemplo, o escritório fora daqui. Escritório em Porto Alegre, escritório em São Paulo, escritório fora do Brasil até. A gente tem planos de médio prazo para isso. Mas a mão de obra provavelmente seja baseada aqui em Santa Maria mesmo. Um dos aplicativos que a empresa desenvolveu e já está no mercado é o Nosso Almoço de Todo Dia. Um dos aplicativos que a gente lançou no passado é o Nosso Almoço de Todo Dia, que é uma adaptação de um livro de uma autora de Minas Gerais, mas que mora em Santa Maria. O aplicativo, basicamente, ele tem o conteúdo do livro, mas ele vai um pouco além, ele tem algumas outras funções. Além das receitas, ele tem as fotos interativas e tudo mais. Um sistema onde você adiciona todos os itens da receita para uma lista de compras, que você pode enviar por e-mail, marcar o que você precisa, o que você já tem, uma lista de favoritos, enfim. Outra empresa que tem sua atuação na área de desenvolvimento de jogos é a Decadion. A repórter Mariana Fontana está lá e vai conversar um pouquinho com os empreendedores. Já a Decadion também desenvolve esses jogos e aplicativos para computadores. A criação de jogos é um mercado novo e expansão no Brasil. Muitos jovens planejam seu futuro, buscando aliar o gosto pessoal com a perspectiva de sucesso profissional. A Decadion Studios surgiu há oito anos atrás com sete sócios. Os sete sócios faziam parte do curso de Ciências da Computação e eles tinham a ideia de desenvolver um jogo. Eles queriam fazer um jogo para browser, para web browser, e eles fizeram o Hill Dragon. O Hill Dragon chegou a ter mais de 200 mil usuários cadastrados. Ele fez um bom sucesso para a época e ele alavancou a empresa hoje que tem o seu posicionamento na incubadora. Eles, há oito anos atrás, vieram com a ideia de desenvolver esse jogo. Desenvolveram um projeto durante um ano e meio. E depois entraram na incubadora, com o projeto já quase pronto. E então se estabeleceram como uma empresa e com essa base inicial eles puderam desenvolver outros jogos, procurar outros mercados na área de jogos e assim criaram a Decadion que é hoje. Quem visita o site da empresa encontra à disposição os jogos e produtos desenvolvidos. Entre eles, os aplicativos e jogos de entretenimento são os produtos de maior destaque. A empresa tem uma gama de serviços e produtos muito grande. A gente já tem mais de 30 serviços, desculpa, produtos publicados. Desses 30 produtos, muitos estão disponíveis no nosso site para visualização. E hoje em dia a gente faz diferentes produtos como jogos para computador, sistemas de entretenimento para computador, jogos para propaganda, o que a gente chama de adver game, jogos para treinamento, o que a gente chama de serious games, e aplicativos mobile e jogos de entretenimento mobile. O nosso principal foco em produto são aplicativos e jogos de entretenimento. Diferente do que se imagina, não somente jogadores de videogame procuram a Decadion Studios. Empresas publicitárias e que publicam jogos também contratam os serviços oferecidos. Nós, como temos diferentes linhas de produtos, nós também temos diferentes linhas de clientes. Os produtos que a gente faz, que a gente cria a partir da nossa prestação de serviço, são voltados para os clientes que nos fazem, que nos contratam. No caso, são empresas publicadoras de jogos, são escritórios de publicidade que nos contratam para fazer jogos de adver game, normalmente, ou até outras desenvolvedoras de jogos que nos contratam para terceirizar alguma parte do jogo ou um jogo em si. Mas, no caso, para os jogos que a gente desenvolve como produto final, que a gente tem um investimento só da nossa empresa, o cliente final é o usuário do aplicativo ou do jogo. A Decadion Studios já entrou para a incubadora com algum tempo de atuação. Hoje, a empresa ainda recebe auxílios, mas o retorno da Decadion para a incubadora é muito maior e a expansão está por vir. A princípio, a incubadora sempre nos prestou toda a infraestrutura necessária para a gente poder crescer. Eles também tiveram um auxílio na parte administrativa, nos ajudaram com ideias, com direcionamentos, para que a empresa tivesse uma administração mais coerente com o que o mercado necessita em questão empresarial. Mas, hoje em dia, como nós somos a empresa mais madura, mais antiga da incubadora, a gente não tem um relacionamento tão próximo com a administração da incubadora que normalmente está mais ocupada com as empresas menores. Isso a gente vê como uma coisa positiva, porque a gente pode dar mais retorno à incubadora do que necessitar dela. Hoje em dia, a gente ainda está na fase de incubação, apesar do nosso prazo ter expirado, porque a gente vai se mudar em pouco tempo para o polo de inovações, um projeto aqui da universidade que está sendo construído perto do parque de eventos e ainda não está pronto. Hoje conhecemos um pouco mais sobre o mercado de jogos e as empresas que atuam nessa área aqui na incubadora. Nos sites das empresas, é possível conhecer mais sobre cada jogo desenvolvido. E aí E aí E aí